O amor pode fazer muito, mas o dever faz mais. Nada vale mais a pena que hoje. Homens ignorantes levantam questões que os sábios responderam há mil anos. Pensar é fácil, agir é difícil, e colocar os pensamentos em ação é a coisa mais difícil do mundo. As pessoas só escutam o que elas entendem. Se você deseja conhecer a mente de um homem, escute suas palavras. Magia é acreditar em si mesmo. Se você puder fazer isso, poderá fazer qualquer coisa acontecer. O amor não domina, ele cultiva. A maneira como você vê as pessoas é a maneira como você as trata. E a maneira como as trata é o que elas se tornam. Ninguém é mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que acreditam erroneamente que são livres. Nós nunca somos enganados. Nós enganamos a nós mesmos. Assim que você confiar em si mesmo, saberá como viver. O homem com perspicácia suficiente para admitir suas limitações chega mais perto da perfeição. Se Deus quisesse que eu fosse diferente do que sou, ele teria me criado diferente. A sabedoria só é encontrada na verdade. Nada é mais terrível do que ver a ignorância em ação. O que de mais alto recebemos de Deus e da natureza é a vida. O movimento de rotação em torno de si mesmo. O qual não conhece descanso, nem repouso. Todos os dias deveríamos ouvir pelo menos uma pequena canção, ler um bom poema, observar uma pintura requintada e, se possível, falar algumas palavras sensatas. Mergulhe corajosamente pela vida e agarre-a aonde quiser, ela é sempre interessante. Na natureza, nunca vemos nada isolado, mas tudo em conexão com outra coisa que está diante dela, ao lado, embaixo e sobre ela. Não há nada insignificante no mundo. Tudo depende do ponto de vista. Cada passo da vida mostra que muita cautela é necessária. Quem possui arte e ciência tem religião. Quem não as possui, precisa de religião. O homem mais feliz é aquele que sabe como relacionar o fim e o começo de sua vida. Não sonhe em pequenos sonhos, pois eles não têm o poder de mover o coração dos homens. Tudo no mundo pode ser suportado, exceto a contínua prosperidade. O destino nos concede nossos desejos, mas a sua maneira, a fim de nos dar algo além dos nossos desejos. É apenas pela alegria e pela tristeza que se aprende alguma coisa sobre si mesmo e seu destino. Aprende-se o que fazer e o que evitar. Viva perigosamente, e você viverá direito. Todas as coisas são apenas passageiras. A alma que vê a beleza às vezes deve andar sozinha. É tão certo quanto maravilhoso que a verdade e o erro venham de uma fonte. Portanto, muitas vezes não se pode ferir o erro, porque ao mesmo tempo se fere a verdade. Comportamento é o espelho no qual todos mostram sua imagem. O caráter é formado nas ondas tempestuosas do mundo. Ser brilhante não é um grande feito se você não respeita nada. Nada mostra mais o caráter de um homem do que o que o faz rir. A formação do caráter deve ser o objetivo principal de todos. Não há nada no mundo mais vergonhoso do que se estabelecerem mentiras e fábulas. Os preguiçosos estão sempre a falar do que tencionam fazer, do que hão de realizar. Aqueles que verdadeiramente fazem alguma coisa não tem tempo de falar sequer do que fazem. Saber não é suficiente, nós devemos aplicar. Disposição não é suficiente, nós devemos fazer. Uma vida ociosa é uma morte antecipada. Sempre temos tempo o suficiente se usamos bem. Para a pessoa com um propósito firme, todos os homens e coisas são servos. Que todos valam a frente de sua própria porta, e o mundo inteiro estará limpo. Eu amo aqueles que anseiam pelo impossível. Amor e desejo são as asas do espírito para grandes feitos. Dedique todos os dias ao objeto. Em seguida, no tempo e todas as noites, encontrará algo feito. No campo das ideias, tudo depende do entusiasmo. No mundo real, tudo depende da perseverança. Não é fazer o que gostamos de fazer, mas gostar do que temos que fazer, que torna a vida abençoada. Fazer algo novo é a única forma de superar as adversidades. Há apenas dois legados duradouros que podemos dar a nossos filhos. Um deles é raízes, o outro, asas. 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 Obrigado.